É que nem o cara no bar, né? O cara sentado com a esposa no bar e o cara lá, o cara fazia assim. O cara foi lá e falou, porra, tô com a minha mulher aqui, tu fica dando sinal, paquenando ela? Ele falou, não, eu tenho um cacuete. Ele falou, porra, me desculpa. Eu ia ali, cheio de porrada. Desculpa, não sabia que o senhor tinha esse problema. É cacuete. Ele falou, com esse cacuete o senhor já deve ter apanhado umas 50 vezes. É, mas comi mais de 20. Foi horrível, mas tudo bem. Mas você ainda não respondeu quem era o mais mala no CQC? Cara, é difícil responder. Acho que o Rafinha, né? Rafinha é um amigo até hoje. Eu gosto muito dele, mas ele é um cara... Inteligente ele. Inteligente demais, mas assim, eu não sei se ele é mala. Não é mala a palavra, eu acho. Eu acho que é um cara muito seguro das ideias dele, né? Mas assim, uma vez a gente tava num elevador. E aí um menino entrou no elevador. Na época eu era conhecido também. Ele pegou o celular e começou a gravar a gente dentro do elevador. O Rafinha deu um esculacho no menino. Coisa que eu nunca faria. Caramba! E eu fiquei assim... Cara... Mas é um cara que tem personalidade, assim. É um cara que... E sempre foi... Na dele, gente boa. Conheço ele muitos anos antes do CQC. Antes dele começar ainda com... Ah, mas às vezes a gente julga uma pessoa por uma atitude, às vezes. Exatamente. Às vezes não tá num dia bom, né? É, num dia bom. Às vezes aquele não é o teu dia. Sim. Às vezes você tá até distraído com o problema. Aconteceu já comigo de não... Nem responder a pessoa, eu tava com a cabeça por causa da minha filha. É, e você me falaram que foram mais vezes que aconteceu contigo. Comigo não, não. Não sou assim. Mas eu acho que talvez não tivesse isso aí. Eu nunca vi esse cara sair do sério. Eu nunca vi ele sair do sério. É, eu sou muito controlado. Muito. E eu não sei... A gente não tem nem... Eu queria fazer uma pergunta a par de tudo assim. Da sua vida pessoal. Mulher? Filhos? Eu fui pai aos 17 anos, né? Você foi pai muito jovem, né? Muito jovem. Pra mim foi um aprendizado maravilhoso, assim. Hoje é minha melhor amiga. Então, almocei com ela ontem. Que legal, cara. Se formou em engenharia pela Unicamp. Alguém deu certo na família. É. E aí... Sempre tem. É, eles se espelham na gente. Não querem fazer igual. Eu acho legal isso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. É verdade. Meus filhos jamais eles falam. Não, não. Nós vamos estudar muito. Então, mas acho que ela viu... O Irã tem um caminhão de filho. É mesmo? Quantos? Não, não é um caminhão. Quatro. Dois meninos e duas meninas. Que legal. Quantos netos? Dois também. Caramba, que legal. Eu tenho neto também já. Eu comecei também, tem neto. Já tenho neto. Minha filha tá com 26 anos, pô. Eu comecei cedo. É, a minha também. Tem 26. Mas é a idade do meu irmão. Logo mais você vai ser vovô Arley. Eu sou vovô Pedro, vovô Irã. Você vai ser vovô Arley logo. Que legal. Que legal, né? Mas e aí? É, hoje eu não jogo mais as crianças no ralo. Mas eu... Eu era bom antes. Eu sou bom de jogar no ralo também. Então, conte, conte, conte aí, velho. Eu já esqueci o que eu tava falando. É, da família, filhos. Nós tava falando da turma de lá, qualquer. É importante. É importante. Ah, da, do CQC? Sim. Cara, tinha uma coisa assim, eu não sei dizer quem, eu não lembro exatamente. Mas assim, aquela coisa de você começar a conquistar as coisas. Não só grana, como notoriedade e como você conquistar, tipo, o Luke, por exemplo. Pegava ninguém antes do CQC, cara? Ou, né, assim, eu sempre falo isso daí. O meu foi ao contrário. Nunca mais, depois que eu fiz o Santos, faz 24 anos... É sério isso? Nunca mais, depois de 24 anos, eu nunca mais comi ninguém. Cara, me ferro. Eu vou ter que entregar esse filho Anamunda aqui? É mentira. Eu vou ter que entregar. Eu vou te entregar. Não me fazia. Eu vou ter que... Por favor, eu não acho que eu nunca mais. Não me fazia. Obrigado.